12h10, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, fica ligado, você que tem do outro lado que daqui a pouco a gente tem destaque aqui no programa da comunidade polícia, tem ronda policial daqui a pouquinho aqui no programa, fica ligado viu, mas enquanto a ronda não acontece, você que tem do outro lado vai ver uns recadinhos que a gente tem dos bonequinhos do hipermenor, Valdir está trazendo uma forma diferente de apresentar para você essa super vitamina aí que tem tanto resultado positivo né, traz os destaques para a gente aí, qual é a história que vocês contam hoje bonequinhos do hipermenor? Meu velho, eu tenho uma ótima notícia para você, já sei, sua mãe não vai vir mais para cá no fim de semana, minha mãe já morreu, você sabe, e o que notícia boa é essa minha velha que você tem? É que hoje vai rolar, minha velha, vai se aquietar, você sabe que eu não tenho mais 20 anos, olha o que foi que eu descobri, hipermenor, Epsil, peraí, mas quem é você? Não interessa quem eu sou, o que interessa é que o hipermenor veio para mudar a sua vida, está esperando o que? Meu filho, além de não estar dando mais o grau direito, eu ainda estou com dor nas pernas, umas cãibras, uns formigamentos nos braços, Pois é, mas o senhor vai se livrar de tudo isso, sabe como? Sabe como? Morrendo? Não, tomando hipermenor, está esperando o que? Ei minha velha, me dá logo esse vídeo para cá, que eu já quero tomar um. Compre agora o seu hipermenor na promoção do vizinho, 2 hipermenor por 100 reais, e você compra mesmo sem dinheiro, Coloque no cartão de crédito em duas vezes, mas atenção, somente para os 10 primeiros que ligarem agora, Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero mandar um recado para todo mundo da técnica, eu quero dizer que a alegria de vocês é notória, E desde que vocês começaram a tomar hipermenor, Bosco, Salomão, quem mais que está lá Cris? Bosco, Salomão, Bruno, o Serginho, o Alex, que todos vocês estão aqui mais alegres, sereleps aqui pela TV, Porque vocês estão tomando hipermenor, é notório isso, saúde para vocês, está bom? Estão até namorando mais gente, que nem compareciam mais em casa, a mulher ficava lá pedindo, agora eles estão comparecendo, olha, todo dia, 12 e 12. Ricardo, você está entre nós, Ricardo, aumenta essa sirene, Ricardo, porque dois homens foram presos, Suspeitos de fazer uma família refém durante um assalto na zona norte de Manaus, acreditem, Um deles chegou a apontar uma arma para a cabeça de uma criança, é destaque que a gente acompanha agora aqui na tela, Com o Valdir, foi o Valdir, foi o diretor, Valdir que fez, Valdir e Adriana aqui na tela. É isso mesmo, Márcia, na noite de ontem, uma dupla invadiu uma casa de uma família, E fez refém, inclusive, uma criança, chegaram a apontar arma para a cabeça dessa criança. Segundo informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, Esses suspeitos roubaram, fizeram a limpa na casa e roubaram pertences das vítimas, No momento em que o proprietário chegava. Durante a fuga, eles se depararam com a viatura da 27ª SICOM, Não sem antes ser perseguido por um vizinho que percebeu a ação dos criminosos e avisou a polícia. Mas quem vai passar detalhes sobre esse caso é o tenente Sato, Que mais uma vez conseguiram obter êxito nesse crime também, né? Sim. A viatura de 27ª SICOM, 6395, estava em patrulhamento pela Avenida Camapuã, Quando foi abordada por um transeunte, né? Que informava que tinha presenciado um assalto e estava no acompanhamento do veículo. Passado o veículo e características, Minutos depois a viatura conseguiu se deparar, né? De frente com o veículo, momento em que um dos infratores sacou um revólver e ameaçou disparar contra a guarnição. Depois de efetuar disparos, né? Os infratores se assustaram e acabaram colidindo com o veículo e abandonaram o carro tentando invadir a pé. Nessa evasão, foi capturado dois dos infratores, Um conseguiu empreender fuga, não foi capturado, Mas dois dos infratores foram capturados com sucesso, A arma utilizada no crime e os pertences das vítimas, né? Agora, o armamento apresentava várias munições batidas, Batida do Católico chamam, né? Que é exatamente quando eles tentam atirar, mas a arma não dispara, né? Sim, o revólver estava com seis munições intactas, Daí seis, três foram tentadas, né? Tentaram disparar, porém, elas deram nega, né? Que a gente chama, munição fria provavelmente. Beleza. Os infratores foram identificados como Alan França de Oliveira, de 28 anos, E também o Daniel Fonseca, de 23. Eles foram conduzidos até o 15º Distrito Integrado de Polícia, Onde foi lavrado o flagrante pelo crime de roubo majorado, E também porte ilegal de arma de fogo, Uma vez que a munição, que é o revólver, estava com a numeração suprimida. E aí é esperar que as autoridades mantenham esses dois atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Reclama pra quem a bala que não funcionou na hora que disparou? Reclama pra quem? Bala fria, encomendada, sei lá, roubada, escondida. E aí, pifou a arma pra alegria do Senhor, Porque o anjo da guarda trabalha muito segurando essas balas desse povo perverso, Que apontar uma arma pra cabeça de uma criança é perversidade. E aí é rápida a resposta. Às vezes a gente demora um pouquinho, viu? Porque o mundo demora pra dar volta, né? O dia tem 24 horas, e aí demora um pouquinho. Mas às vezes é na hora. E os dois foram presos na hora. Porque o crime nunca compensou e nunca vai compensar. Levanta, aumenta essa sirene. Um ex-presidiário de 19 anos foi executado dentro de casa, No bairro do Santo Agostinho, na zona oeste da capital. A vítima foi atingida por pelo menos 18 tiros de pistola. Valdir, que passa a manhã toda aí, trazendo a ronda policial, Fazendo a ronda pra trazer as informações pra gente, Passou por lá também, e traz os detalhes à tela. Valdir. É isso mesmo, Márcio. O crime aconteceu na noite de ontem, Aqui na rua Projetada 4, No bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Conforme dados levantados por policiais militares Da 8ª Companhia Interativa Comunitária, A vítima estava dentro de casa, Quando foi surpreendida por uma dupla, Que chegou em um carro, Na outra rua que fica aqui, Aos fundos da casa onde ele morava. Segundo informações, essa dupla rompou a porta da casa da vítima, E em seguida executou ele com 18 disparos de arma de fogo. Mas segundo a perícia, Pelo menos 35 tiros foram disparados contra esse jovem de 19 anos, Identificado como Leonardo Uchoa Oliveira. Ele também era conhecido como pamonheiro, Aqui na área. Segundo informações de comunitários, Ele não morava aqui, Ele era morador da zona leste, Só que ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio, Há algumas semanas, Aqui no Barre de Santo Agostinho. Porém, quando ele voltou, Semanas depois, Foi executado agora, Com êxito, Por parte dos atiradores. Segundo informações de policiais militares, Um quarteto é responsável por esse crime, Sendo que só dois invadiram a casa da vítima, No momento que ele estava dentro de casa, E foi surpreendido pela ação desses criminosos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. É melhor ser pobre, pobre, pobre de marredeci, Do que tentar arrumar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Porque você vai assumir compromissos que você vai pagar com a vida. Porque é assim que se cobra dívida no tráfico de drogas. É com a vida. Com a vida. Você paga com a vida. E tem mais. Quando você entra, dá pra sair, mas não. É difícil conseguir sair do tráfico de drogas, viu? Depois que entra, só Jesus na causa, Pra poder tirar do tráfico de drogas. Então é melhor não entrar nunca. 12 horas e 18 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, Continua ligado com a gente. E denuncia pelo nosso WhatsApp. Lembrando que os moradores do bairro Tancredo Neves, Denunciaram pelo nosso WhatsApp, A falta de infraestrutura na rua. E também a falta de iluminação. Segundo eles, há pelo menos 15 anos. 15 anos! A rua está assim, esquecida, largada. E eles sofrendo. Quem fez a reportagem foi o nosso querido Bruno Fonseca. E é o que você acompanha agora. Kleber mora aqui há 15 anos. Segundo ele, há 7, a rua está dessa maneira. A espera por uma resposta é longa. Há 7 anos é essa buraqueira que vocês estão vendo, né? Que a prefeitura, aqui eles trabalham. Não vou dizer que eles não trabalham, mas sim nas ruas de cima. Entendeu? Nas principais, onde passa ônibus, onde passa lotação. Mas aqui, a nossa rua, aquela é esquecida. Mais de 7 anos. Como vocês podem ver, não tem sarjeta. Não tem rego para passar. Aqui não tem meio fio. Quando chove, alaga. As mais de 50 famílias que vivem aqui na rua se sentem prejudicadas. Péssimo, né? Porque ali na minha casa tem muita criança. Elas vão para a escola, tem que sair com o sapato na mão. Se molha toda, se mela. Fica muito ruim. Olha como está a rua. Ali na frente da minha casa, isso daqui é um esgoto, né? Que vem dali daquela casa, que acho que está entupido. E é péssimo. É muito ruim mesmo. Olha o poste de energia. Aqui tem dois. Mas a luz não chega. E assim, a insegurança aumenta. Muito difícil, por causa que é perigoso, né? Para quem estuda à noite, chega à noite, porque trabalha e vai para a igreja aqui, é muito escuro. Tem poucas claridades aqui nessa rua durante a noite. Por aqui, os problemas se acumulam. Para este cadeirante se locomover, é bem complicado na rua José Francisco. Olha a nossa rua. Olha a situação. Para mim, um dia desse, eu caí ali na lama. Evidentemente, é claro. Eu tenho meus filhos para levar para a escola, eu sou pai e mãe. Então, eu desejo que ele tenha a imiscência do amor, do carismo, naquele tempo que ele vai pedir o voto da gente, que a gente dá com muito carinho. E olha só, a gente recebeu um convite de tomar um café aqui na casa da Kelly e do Kleber. Vocês estavam falando que são casados já há uns três anos, né? Dois anos casados. E olha só, eles tinham um estabelecimento comercial aqui na frente e tiveram que parar com o trabalho devido à situação na rua. Não é isso que era? É verdade. A gente fazia lanche, era churrasco, mas devido à lama aí, eu não tenho como trabalhar desse jeito. Aí meu esposo trabalha com metalúrgico, olha o trabalho dele, tudo parado aqui dentro. Se colocar, molha. Aí não tem condições. Complicado, né, Kleber, viver assim, né? Bem complicado. Até para você fazer um serviço, para me procurar serviço, tem que procurar longe, porque aqui não tem como trabalhar aqui na rua. Você bota um serviço para trabalhar aqui, a chuva não deixa, porque os carros passam e molham. Molha e como eu trabalho com metalúrgico e ferro, molha tudo em ferrugem, aí não tem como vender meu produto aqui fora. Complicado, né? Problema dentro de casa, já tem que resolver tudo e quando sai, encontra uma buraqueira danada. Enquanto nada é feito, eles tentam viver como podem. Você imagina, olha essa cena do cadeirante, olha essa cena do cadeirante e a gente se questiona, cadê a acessibilidade dessa via? Olha, os moradores nem querem uma calçada rebaixada para que o cadeirante consiga subir pela calçada com mais facilidade. Só querem asfalto. Ainda destrói a cadeira dele toda, porque para andar desse jeito, se destrói um carro, tu imagina uma cadeira de rodas? Se destrói um carro, imagina uma cadeira de rodas? Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos respondeu que vai mandar o chefe do Distrito de Obras ao local para fazer um levantamento dos serviços que precisam ser feitos, realizados ali na rua e vai tomar as providências para entrar no cronograma de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Essa foi a resposta da Seminf e a gente conta com a sua participação, principalmente você que mora pelas redondezas, mora ali, ao redor de quem está morando aí na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e tem problemas de infraestrutura. Não é a primeira vez que a gente enfrenta aqui e denuncia problemas de infraestrutura? e pelo visto não vai ser a última nem tão cedo, porque infelizmente a gente está acompanhando aí uma série de dificuldades que acabam ocasionando outras trantas, como por exemplo, problema de segurança também. 33073951, segredo do cofre, vamos lá! 12 horas e 23 minutos, quem está na linha para dizer para mim qual é o segredo desse cofre? Lembrando que você tem que atender o telefone bem animado. Aqui dentro tem um vale-compras no valor de 500 reais das lojas variedades Salmo 91. Vamos para o Parque das Nações. Baixa o som, Ricardo, que eu quero ouvir a comemoração em casa para poder ganhar dica, hein? Atenção! Alô! Grita infeliz, né? Dá assim no pescoço da pessoa, né? Grita! Senão o Ivan não dá dica para a gente! Tá bom, tá bom, já deu, já, tá bom. Quem está falando? Tá, ok, deu. Quem está falando? É a Ani. Hã? A Ani. Ani do Parque das Nações, não é isso, Ani? Ani, quem está em casa com você agora? Tá bom, Ani? Já, já, já deu, diretor? Já, já, eu, minhas filhas e minha mãe. Olha, atenção! Atenção que o diretor vai dar a dica agora para a gente. Vou pegar o agora premiado, né, diretor? O diretor está conversando comigo aqui no meu ouvido, hein? Dá o microfone para o diretor. Dica para a Ani lá do Parque das Nações, diretor. Ela atendeu animado, ela merece a dica. É... O segundo número... Segundo número... Atenção! É menor que nove. Segundo número menor que nove, me dá quatro números, Ani, é contigo, vai! Sete. Sete. Seis. Seis. Sete, seis. Mais dois números. Cinco. Cinco. Mais um número. Quatro. E o número quatro? Não acertou! Não acertou! Doze horas e vinte e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Fica ligado você que está aí do outro lado, viu? E se você pensa que só é esse prêmio que nós temos aqui no nosso... Agora? Não! Nós temos também um super kit. Olha aqui, ó. Da Portadora Três Elefantes. Não diga logo, diga em Portadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem, tá? São três lojas que você encontra em Portadora Três Elefantes. No centro da cidade, na Guilherme Moreira e também aqui no Vieralves Mall. Tem uma loja também da Três Elefantes lá. Lembrando que a Três Elefantes também faz entrega para o interior do estado. Um grande beijo para a Jeane. Jeane que não vê, a segunda semana que você não vê, Jeane, eu vou te buscar na loja aí, na semana que vem. Nove, oito, um, dez, oitenta, oitenta, pra você encomendar para os municípios do interior. Não interessa qual município que você mora. Se quiser vender Três Elefantes, a Jeane vai dar um jeito. Então no Agora Premiado de hoje, você não vai dizer alô, você vai dizer em Portadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Tá aqui, ó. Repita, Ricardo. Repita pra eu repetir. Repita! Em Portadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Atenção. Aplausos. Aplausos. Como é que é? Boa tarde, meu Deus. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Neste dia que a gente comemora aí a instituição da linguagem dos sinais. Boa tarde. Tá? Não diga alô, diga em Portadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Vou chamar a vinheta, diretor. Ah, depois não é agora? Daqui a pouco, gente. No próximo bloco. No próximo bloco tem agora premiado, hein? Fica ligado. 12,27. Não era pra sair, era pra voltar? Foi! Ah, era pra pedir o break. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Amenta o som. E que linda. E que linda.